Ela declarou estar liberta das amarras do escravagismo religioso do cristianismo, né? E mudou radicalmente seu estilo. Me lembrou muito a Mila Jovovich no filme O Quinto Elemento, que é dirigido pelo Luc Besson, um diretor. Eu conheci uma Priscila Alcântara, agora diz que não existe mais a Priscila Alcântara. Crente ligado, esta aqui é de arrepiar. O ocultista Vicky Vanilla comenta sobre o novo visual de Priscila Alcântara. Preste atenção nisso aqui, ele revelou coisa obscura sobre Priscila Alcântara, que dá a entender que ela teria feito algum pacto. Aí tem também o André Valadon comentando sobre o assunto. Se eu fosse você assistir a esse vídeo até o final, vamos agora para o vídeo. E já vai aí atropelando Satanás. Sai da frente Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, vamos te atualizar aqui. Recentemente a ex-cantora gospel Priscila Alcântara apareceu com um visual totalmente diferente. Dizendo ser outra pessoa, que agora é uma nova era. Preste atenção aí. Legal, a gente tem um lugar, um espaço, um momento para poder celebrar isso e potencializar ainda mais a classe artística. Porque no fim do dia a gente realmente faz, não só porque a gente ama, mas porque a gente quer agregar na vida das pessoas. E essa é a nossa forma de fazer isso. Você está lindíssima. Obrigada. Fez uma mudança de visual recente. Foi. Também está muito bonita. Obrigada. Conta a gente um pouco sobre essa nova fase, sobre a escolha do look. Faz parte da minha nova era, né? Priscila. Meu novo álbum está chegando. A gente vai lançar a música quinta-feira, meu feat com o Bom Dia do Tigrão. E isso aqui faz parte da estética. Eu sempre adorei mudar o visual. As pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso. Já tive cabelo colorido, mas fiquei uns seis anos sem fazer essas loucuras no cabelo. Mas eu achei que combinava com a persona que eu queria trazer para o álbum. Então a gente tem apresentado essa nova persona para o público. E tem sido muito divertido. Bom depois de se teve várias repercussões negativas na internet. Os pastores e youtubers detonaram ela. Inclusive surge também o pastor André Valadon comentando sobre ela. Comenta sobre a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara não... Eu conheci uma Priscila Alcântara. Agora diz que não existe mais a Priscila Alcântara. Agora é outra pessoa. Então eu não conheço mais. Não sei quem é não. Agora o ocultista Vicky Vanilla vai revelar algumas coisas obscuras sobre a Priscila Alcântara. Sim, ele mesmo Harry Potter cabeludo. Preste atenção nisso aqui. Eu achei muito interessante essa tatuagem da Priscila de Pelicano. Não sei se ela sabe do simbolismo disso. Mas dentro da maçonaria, desta ordem iniciática belíssima, né? O Pelicano representa o grau 18 de Cavaleiro Rosa Cruz. E vai falar sobre transformação e principalmente de sacrifício. Abrir mão do que não te serve mais. Tem até a lenda da mãe Pelicano, que tira as penas do próprio peito, bica o seu peito e com o sangue alimenta os seus filhos. Então é se sacrificar sempre para algo maior, mais produtivo. Exatamente o que a cantora está passando nesse momento. Passando por esse processo alquímico. O grau do Cavaleiro Rosa Cruz fala muito sobre alquimia também. E Priscila, eu sei que você sofreu muitos ataques, assim como eu também sofro todos os dias. A gente está lidando com uma massa de analfabetos funcionais e culturais aqui no Brasil. Então, eu sei que as pessoas podem ou não gostar do seu look. Mas houve um excesso aí na internet, uma comoção de pessoas chocadas. Não esquenta com isso, Priscila. Então, provavelmente essas pessoas não conhecem nada do diferente. Estão acostumadas ali com aquela visão enrijecida, aquela velha opinião formada sobre tudo. Parabéns pelo seu posicionamento. Você está muito bonita. Continue assim, luciferiana, no seu caminho e que haja luz na sua estrada. Então, crente ligado, comente aí a sua opinião sobre a Priscila. O que você achou disso aí? E a fala do Vicky Vanilla. O que você tem a dizer? Já sente o dedo aí nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Atenção crente ligado, haverá o lançamento do curso de Escatologia. Para quem não sabe, a Escatologia estuda o fim dos tempos. Você vai aprender de uma forma descomplicada a ordem do acontecimentos do fim, de uma forma descomplicada, tudo sobre o arrebatamento da igreja e muito mais. Para quem é aqui do canal, foi liberado um desconto no curso? O valor será simbólico só para quem entrar pelo link que conseguimos aqui para você. Antes do lançamento do curso haverá aulas gratuitas, então corre porque é limitado. Não sabemos por quanto tempo esse link vai ficar no ar. O link está no comentário fixado.